Segunda quinzena de dezembro de 2021 E aqui é o carro ação, o vagão farrageiro que a gente desenvolveu Pra moer palma Abaixando a cocheira das vacas de leite Aí é somente palma e o núcleo mineral Nenhuma fibra Porque a fibra depois elas vão catar no campo Mesmo sendo um bufel seco, um talo seco já lignificado Resolve pra efeito de fibra Então é uma dieta aí com a base de palma, a orelha de elefante E esse núcleo mineral, que é menos de 1% do peso total A parte da mecanização da palma Moagem e distribuição Que deu um ganho enorme em tempo Esse mesmo serviço a gente gastava aí de 8 a 10 horas pra fazer E hoje gasta pouco menos de 2 horas Pra encher todas as cocheiras Essa aqui é só uma das cocheiras Aqui já tem outra cocheira que foi abastecida Agora ainda não é só uns 6 da manhã E o gado já tá com o trato todo pronto Mostra aqui bem rápido Como é que fica aqui Descarrega muito bem Praticamente nada no vagão Pode fechar, olha Pode fechar Vai fechar Vai Pode fechar Pode fechar